A variante Delta, vocês viram que o prefeito anunciou, estamos aqui com o secretário de saúde, seis casos na cidade de Piracicaba, seis, não é um. Já começou com seis casos. Uma criança de 10 anos, o mais novo, e o idoso, o mais idoso, com seu nome de 78 anos. A variante Delta está na cidade de Piracicaba. Então você que está nos botecos da vida sem proteção, você que está por aí sem proteção, que eu vi muita gente esse final de semana, né, enchendo a caixa d'água de pinga, sem a proteção, tu está arriscando, meu irmão. Tenha consciência. Quer tomar suas pingas e ninguém olhar o tombo que você cai? Tudo bem. Vai fazer o quê? Você quer ir lá beber, quer ir lá dançar? Tudo bem. Use a proteção, mantenha a distância. Infelizmente, não foi isso que eu vi esse final de semana. Vai complicar. Seis casos variante Delta. Secretário, pois não? Olá, população Piracicaba, sou filha Monsilvano, secretário de saúde, e venho passar para vocês algumas informações muito importantes em relação ao Covid e à pandemia. Como todos já viram no noticiário, nós temos seis casos da variante Delta em nosso município. Isso muito nos preocupa, porque tem crianças de 10 anos que adquiriram e foi diagnosticado com essa variante. Então, eu vou pedir para vocês, pais, mães, que têm crianças pequenas, adolescentes, que incentivem a eles a usarem a máscara, distanciamento social ou álcool em gel, porque essa variante, ela é muito mais transmissível que as outras. E isso muito nos preocupa pela disseminação dela em nosso município. Como já foi diagnosticado, nós vamos ter que correr atrás para a gente tentar ter um maior isolamento social, distanciamento, para que ela não se alastre em nosso município. Uma outra coisa muito importante que está preocupando a Secretaria de Saúde é as pessoas que não finalizaram o ciclo da segunda dose da imunização em nosso município. E a variante Delta, como ela é muito mais transmissível, ela está levando essas pessoas à internação. Então, eu peço para vocês que você que já venceu o prazo da segunda dose sua, que procure a Secretaria de Saúde, não precisa agendar no sábado, você pode ir no CRAB da Vila Resídua, está com demanda espontânea, você leva o seu cartãozinho já com já a data da segunda dose, lá eles vão aplicar. E vocês continuem entrando no site, segunda dose está lá para todo mundo, tem vaga para todos, vamos se imunizar, vamos finalizar esse ciclo de imunização de cada um de vocês. Isso é muito importante para que essa doença não se manifeste de uma forma grave e as pessoas comecem a ter internação de novo em novos óbitos em nosso município. Como vocês estão observando, nós estamos caindo bastante o número de casos de internação em nosso município. Então, eu peço a colaboração, a ajuda de todo mundo da população, para que juntos nós saímos dessa da melhor maneira e tenham menos prejuízos em relação a essa pandemia. Um forte abraço, até a próxima e muito obrigado. Secretário de Saúde, então, gente, seis casos do Delta, variante Delta, em Piracicaba. Cuidado, gente, usa a máscara, mantém a distância. Foi, esse final de semana em Piracicaba foi um abuso, foi um abuso. Estão jogando com a sorte, estão jogando com a sorte.